Pessoal, análise combinatória, permutação. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, por exemplo, tem uma questão do anagrama, da palavra martelo. E o que é um anagrama? É uma palavra formada pela transposição, troca de letras de outra palavra. Existem também anagramas de frases, nos quais se trocam as palavras, formando-se outra frase. Então, no caso do anagrama do martelo, nós queremos fazer uma transposição, troca das letras de martelo. Você vai ter que contar quantas letras tem, para saber as possibilidades de organizar, de montar esse anagrama. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vai ser uma permutação de sete palavras. Então, sete, no caso, letras, desculpe. Vai ser uma sete fatorial. Uma sete fatorial, já fiz aqui. Sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Isso aqui deu cinco mil e quarenta anagramas. Só com sete letras. Vamos pensar que poderia formar com elas... Qualquer organização das letras, formaria uma palavra. Só essas sete formaria cinco mil e quarenta palavras. Só que algumas aí não têm sentido, já que há a questão da consoante, da vogal. Na verdade, para formar uma palavra, você tem um contexto de sílabas. Aqui tem um martelo, é uma sílaba. Mar-te-é, outra sílaba. As palavras são mais complexas. Mas, então, a gente tem a possibilidade de formar cinco mil e quarenta anagramas. Se elas tivessem todo esse significado, a semântica, teriam palavras. Então, poderíamos ter cinco mil e quarenta palavras, que não é o caso. Agora, se eu quero colocar anagramas que comecem e terminem por consoantes, mas podemos... Então, quantas eu posso formar com a palavra martelo? Então, novamente aqui, martelo, nós temos aqui quantas consoantes? Uma, duas, três, quatro consoantes. Então, consoantes, nós temos quatro. E vogais, né? Ah, não. Comecem e terminem por consoantes. Então, não estamos preocupados com as vogais. Então, ela vai começar com consoantes. Então, isso aqui, a gente vai montar aqui a palavra, o anagrama, né? Com sete casinhas aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, a primeira aqui, eu tenho quatro possibilidades aqui, que são essas quatro consoantes. E no final também eu tenho três possibilidades, né? Já que se eu escolhi quatro aqui, eu vou ter três consoantes aqui no final. Então, me sobra aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui a permutação. Então, aqui eu vou fazer aqui, ó, uma permutação de cinco elementos. Então, cinco fatorial. Resumo, né? A gente vai fazer quatro vezes, que são as quatro do começo. Três do fim vezes cinco fatorial. Então, é só multiplicar, fazer esse produto. Aqui teremos doze vezes cinco fatorial. Fazendo cinco fatorial aqui, é cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Então, vinte, sessenta, cento e vinte. Então, doze vezes cento e vinte. Uma matemática rapidinha a gente faz aqui para vocês. Então, zero, quatro, dois. Então, mil quatrocentos e quarenta possibilidades, usando aí a ideia de permutação. Usando a ideia de permutação. No caso aqui, nós tínhamos duas restrições em relação a essas contas. Uma diarista tem dez horas para trabalhar, mas todas as donas de casa querem que ela trabalhe uma vez por semana. Sabendo que domingo é seu dia livre e que só duas casas podem trabalhar no sábado. Calcule de quantas formas a diarista pode organizar a sua semana. Então, dá para perceber aqui que vamos ter que fazer algumas permutações. Então, no sábado, ela vai poder escolher duas casas. Agora, de segunda a sexta, ela vai ter aí cinco dias, né? Um, dois, três, quatro, cinco dias na semana, para fazer aí as escolhas. Só que o total eram dez casas. Se duas vão ser no sábado, nós temos oito casas para trabalhar aqui de segunda a sexta. Então, usando o princípio multiplicativo, né? A gente vai botar aqui, ó. Na segunda, ela pode ter oito casas. Aí, vai sobrar sete na terceira, para fazer aqui a ideia da multiplicação, ver o princípio multiplicativo. Seis no terceiro dia da semana, quarta, né? Cinco na quinta e sobra quatro na sexta. Esse número aqui é expressivo, seis mil setecentos e vinte possibilidades. Isso de segunda a sexta. Então, vamos botar aqui, ó. Item um, item dois. Ela vai ter que fazer um vezes o dois, né? Já que ela tem duas possibilidades aqui. Então, ela vai poder fazer... Teremos que fazer esse produto aqui. Deu 13.440 formas de organizar a semana de trabalho dessa diarista. Haja possibilidades, né? Uma biblioteca recebeu uma doação de três livros de matemática diferentes, quatro de química diferentes, três de física também diferentes. De quantas formas pode arrumar uma prateleira de livros novos? Sem nenhuma regra, né? Sem... Ela... Você vai poder fazer... Três de matemática. Física. Não, química. Quatro. Três de física, né? Então, usando o princípio aqui multiplicativo... Ela pode organizar aqui, três de matemática. Deixa eu contar aqui o total. Quatro, seis, dez. Então, tem aqui dez possibilidades, né? De ela organizar. Ou você... Vai fazer simplesmente uma permutação de dez fatorial, né? Dez possibilidades. Então, aqui deu dez fatorial, né? Já que a ordem aqui não foi caracterizada. A ordem não é importante. A ordem... A ordem aqui não é importante? É. Na verdade, a ordem aqui faz diferença. Ela faz diferença. Esse é um caso aqui de permutação clássica mesmo. Então, você só precisa... Quando é que a ordem faz diferença? É no arranjo e na permutação. Então, aqui é só fazer dez fatorial mesmo, já que não foi colocada nenhuma condição de começar com o livro de matemática, enfim. Então, dez fatorial, né? Vai ser igual a três mil... Seiscentos e vinte e oito e oito centos. Haja possibilidade. Lembrando que a permutação é um arranjo de dez... Tomado dez a dez. Estou fazendo aqui o uso de uma calculadora... Uma calculadora... Está aqui no site Matemática Didática. Tem uma calculadora aqui, ó. Para fazer arranjo e combinação. Então, lembrando que o arranjo de elementos iguais em número é uma permutação. Então, tem a calculadora aqui. Vamos ver aqui a calculadora. Tá. Então, eu posso pegar aqui, ó. Já coloquei já dez elementos. E dez elementos. Então, aqui, um arranjo de dez em dez é uma permutação de dez. Calculando aqui, ela vai calcular tanto a combinação de dez em dez, que, no caso aqui, deu esse valor. E o arranjo, que nos interessa, ó. Três mil seiscentos e vinte e oito e oitocentas possibilidades. Então, aqui é um site que ajuda aí a fazer essa conferência aí. Ajuda também com a teoria, né? Traz aqui os assuntos de forma a apresentar a teoria. Bom, e agora, se a gente colocar uma condição, se eu colocar alguma condição aqui, a gente consegue diminuir esse número de possibilidades. Olha aqui. Aqui é um número, assim, totalmente aleatório, né? Na biblioteca, em geral, os livros são agrupados. Então, os três livros de matemática, eles podem ser organizados juntos, arrumados juntos. E eles vão gerar três fatorial, a permutação de três em três. Seis maneiras. O de física, quatro fatorial, vinte e quatro maneiras. E o de química, três também. Seis maneiras. Então, para a bibliotecária, o bibliotecário, vai organizar dessa forma, né? Só que ele pode trazer uma ordem desse tipo na prateleira, né? Coloca química, física e matemática, ou bota física, química ou matemática, ou, por fim, matemática, física ou química na prateleira. Então, só aqui já são três fatorial, né? Aqui também são três fatorial, ou seja, seis maneiras distintas também. Então, agrupando aqui, nós teríamos, então, a seguinte conta. É simples a conta, né? Matemática, seis maneiras. Física, aí usando o princípio da contagem. Deu vinte e quatro possibilidades também. Química, novamente, seis. E a ordem que nós vimos agora, né? A ordem dos livros, também seis. Então, para fechar, deu 5.184 maneiras de organizar. Então, nós tínhamos antes 3.628.800 maneiras quando você faz a permutação livre, né? De 10. Permutação de 10 livros que estão aí. Mas ninguém faz isso na biblioteca, né? Vai colocar os de matemática, depois os de física ou de química. E organizar entre eles ali, você vai ter, em matemática, seis arranjos, né? Maneiras, 24 em física, seis em química. E a ordem, a gente viu que tem essas três possibilidades. Começar com química, terminar com matemática. Começar com física, terminar com matemática. Começar com matemática, terminar com química. Que dá três fatoriais também. Então, fechamos aqui 5.184 maneiras quando você faz aqui usando o princípio multiplicativo da combinação. Uma das nossas referências foi essa. Até a próxima!